Foi com direito a muita confusão, dois sorteios, reclamações de todos os lados, mas finalmente foram definidos os oito confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões. E apesar da história não entrar em campo, vamos falar do histórico dos confrontos para você ter uma ideia do que podemos ter nestes embates. Começando por Bayern de Munique e Salzburg. As equipes já se enfrentaram duas vezes pela fase de grupos da Liga dos Campeões da temporada passada, com os dois duelos ocorrendo em novembro de 2020. E o Bayern de Munique atropelou nos dois jogos, vencendo fora por 6x2 e depois em casa por 3x1. Portanto, estamos falando aí do confronto mais desnivelado das oitavas. Manchester City e Sporting também só se enfrentaram duas vezes, mas já faz muito tempo. Foi em 2012, nas oitavas da Europa League. Na ocasião, o Sporting avançou pelo critério dos gols fora após ganhar em casa por 1x0 e perder fora por 3x2. Resultado que seria uma surpresa agora. Já Ajax e Benfica. Os dois clubes já se enfrentaram sete vezes ao longo da história, com quatro triunfos do Ajax, dois empates e uma vitória do Benfica. Os confrontos mais recentes foram em 2018, pela fase de grupos, quando o Ajax ganhou em casa por 1x0 e segurou 1x1 em Portugal. Os holandeses entram como favoritos dessa vez também. Lille e Chelsea. As equipes se enfrentaram duas vezes e em ambas o Chelsea ganhou por 2x1. Os duelos ocorreram pela Liga dos Campeões de 2019 e 2020, pela fase de grupos e assim como da outra vez, o Chelsea é favorito para avançar. Manchester United e Atlético de Madrid. Apesar de serem dois clubes bem tradicionais, curiosamente, Manchester e Atlético se enfrentaram poucas vezes. Foram apenas dois duelos pela Recopa Europeia em 1991. Na ocasião, os espanhóis ganharam em casa por 3x0 e avançaram após empatarem 1x1 em Manchester. Esse é, talvez, o duelo mais equilibrado e difícil de prever o desfecho. Juventus e Vila Real nunca se enfrentaram e também é um jogo aberto, embora a equipe italiana surja um pouquinho mais com favoritismo. Liverpool e Inter de Milão. Os clubes já duelaram 4x com 3 triunfos do Liverpool e uma da Internacional. Só que os encontros mais recentes foram em 2008, quando os ingleses avançaram para as quartas de final da Liga dos Campeões após dois triunfos sobre os italianos. Um desfecho que pode ocorrer novamente nesta edição. E, por fim, temos Real Madrid e PSG. Este é o confronto com o maior número de jogos. São 10 encontros oficiais com 4 vitórias do Real Madrid, 3 empates e 3 triunfos dos franceses. Os duelos mais recentes foram pela fase de grupos de 2019, quando os franceses venceram em casa por 3x0 e empataram em 2x2 na Espanha. Porém, em mata-mata de Champions, o Real foi que avançou um confronto das oitavas de final de 2018. Mas e aí? Qual dos confrontos você acha que o desfecho não vai repetir as estatísticas históricas? Comenta aqui embaixo, curte e se inscreve para não perder nada do lado esportivo. Valeu!